Por aqui o assunto agora é só, hoje nós vamos trazer aqui alguns dados importantes que foram divulgados durante esse mês de outubro, principalmente pela Conab. O mês de outubro é marcado pela divulgação do primeiro levantamento de safra da estatal brasileira e foi o que aconteceu, trazendo números que ficaram muito parecidos com aqueles que estavam sendo divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano até então. Você acompanha comigo aqui o primeiro gráfico de produção, trazendo aqui o que acontece em relação à área de soja no Brasil. Nós temos aqui a produção de acordo com a Conab, a área de produção, que na temporada 16-17 teve uma ocupação de 33 milhões e 900 mil hectares. A 17-18, com 34 milhões e 460 mil hectares. Aqui tem uma variação de 1,6 até 3,8%. A equipe da Agricultura BR chegou a esse valor médio em relação às áreas de produção. Agora, o outro dado que é o que chama bastante atenção é em relação àquilo que está influenciado diretamente no clima. A questão do clima é importante porque ela acaba influenciando os resultados de produtividade. Tanto é que mesmo com uma área maior, como você viu agora, a produção deve ser menor porque a produtividade cai. Essa produtividade recua de acordo com o Conab. Aqui é um número já fechado que foi apresentado pela estatal brasileira. A 16-17 teve uma produtividade recorde em relação à safra 16-17, chegando a 56,06 sacas por hectare. A 17-18 deve ter uma produção de 50, uma produtividade de 51,25 sacas, portanto, recuando um pouco essa produtividade média no Brasil. A produção de soja no Brasil, com isso, deve ficar bem menor em relação ao do ciclo passado, que foi recorde no país. A safra passada rendeu mais de 114 milhões de toneladas. Para este novo ciclo, a Conab projeta uma média de 107 milhões de toneladas a menos, portanto, na comparação com a temporada passada. Conab, portanto, reforça que a safra passada foi de 114 milhões e 70 mil e a primeira estimativa de safra ficou em 107 milhões e 120 mil toneladas para este novo ciclo. Esta é uma média do intervalo estimado pela companhia entre 106 milhões e 108 milhões e 270 mil toneladas. A gente segue vendo os números de produção de soja do Brasil e confirmando essa crescente produção que o país teve e esse declínio agora neste ciclo 17-18. Vamos relembrar as últimas safras, então. Temporada 12-13, Brasil colheu quase 81 milhões e meio de toneladas de soja. Safra 13-14 foram 86 milhões e 120 mil. 14-15, 96 milhões e 220 mil toneladas. A safra 15-16, que tinha a expectativa de ser a primeira superior a 100 milhões, teve quebra por conta do El Ninho, foi de 95 milhões e 430 mil. Safra passada, temporada 16-17, Brasil colheu mais de 114 milhões de toneladas de soja, foi a sua maior produção, ficando bem próximo à produção maior do mundo, que é a dos Estados Unidos, que na época foi de 117 milhões. Para novo ciclo, portanto, 107 milhões, 130 mil é a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento. Olha, apesar de ter reduzido bastante essa expectativa de produção, a Conab reduziu apenas um pouco a expectativa de consumo de soja do Brasil e as exportações também foram reduzidas, mas em apenas 1 milhão de toneladas. A gente acompanha agora o quadro de consumo e de exportações de soja feitas pelo Brasil e essa é a primeira expectativa da Companhia, então. Relembrando, temporada 12-13, o Brasil consumia 38 milhões e 690 mil toneladas de soja. A partir da 13-14, passou de 40 milhões, 14-15 foi 42 milhões e 850 mil, temporada 15-16, 43 milhões e 700 mil toneladas. Ciclo passado, 16-17, 47 milhões e 280 mil toneladas. E para o ciclo novo, a Conab projeta um recuo de 500 mil toneladas no consumo interno de soja do Brasil, estimando este fator na safra em 46 milhões e 780 mil toneladas. Por fim, a gente fala dos números de exportação. Estes balizam bastante o mercado, mostram o quanto que o Brasil continua participativo neste cenário internacional da soja. Veja que as exportações neste ciclo novo devem continuar bastante aquecidas. Relembrando as safras passadas, o Brasil exportava 42 milhões no ciclo 12-13, foi para 45 no 13-14, 54 milhões, 14-15, temporada 15-16, houve um recuo por conta da quebra de safra, 51 milhões e meio de toneladas do grão. Safra passada, maior número até então, 65 milhões de toneladas de soja, foi o volume que o Brasil enviou ao exterior. Para o ciclo novo, 64 milhões, 1 milhão a menos apenas na comparação com a temporada anterior.